Você tem que mudar Meu coração não aguenta mais Vê se você muda o seu jeito de ser Eu não quero mais sofrer Você precisa me ouvir Você tem que me entender Não sei viver sozinho sem você Você precisa me ouvir Você tem que me entender Não sei viver sozinho sem você Tony de Págua Fiz de tudo pra não te perder Mas nada adiantou Percebi que entre nós Nunca houve amor Meu coração não aguenta mais Vê se você muda o seu jeito de ser Eu não quero mais sofrer Você precisa me ouvir Você tem que me entender Não sei viver sozinho sem você Você precisa me ouvir Você tem que me entender Não sei viver sozinho sem você Você precisa me ouvir Você tem que me entender Não sei viver sozinho sem você Você precisa me ouvir Você tem que me ouvir Você tem que me ouvir Você tem que me ouvir Não sei viver sozinho sem você Foi uma porrada Na minha cabeça Eu sem esperar Você diz se esqueça É um mesadelo É o que pode ser Se eu te amo tanto Como posso te esquecer Não sei o que fiz Onde foi que eu errei Te amar, te amar É tudo o que sei Eu quero falar Você diz não tenha pelo Não posso aceitar Eu preciso acordar Desse pesadelo Eu tenho o prazer de convidar O meu amigo Paulo Márcio Diga aí Paulinho Dome de Pádua O prazer é todo meu De que tá com você Sucesso Foi uma porrada Na minha cabeça Eu sem esperar Você diz se me esqueça É um pesadelo É o que pode ser Não sei o que fiz Onde foi que eu errei Te amar, te amar É tudo o que sei Eu quero falar Você diz não tenha pelo Não posso aceitar Eu preciso acordar Desse pesadelo Não posso aceitar Desse pesadelo Eu não posso aceitar Preciso acordar Desse pesadelo Não posso aceitar Eu preciso acordar Desse pesadelo Jamais vou aceitar Eu preciso acordar Eu preciso acordar desse pesadelo Eu não posso... Menina, acho que você quer me enlouquecer Me excita, me deixa louco de prazer Menina, acho que você quer me enlouquecer Me excita, me deixa louco de prazer Teu pecado eu sou a tentação O nosso romance é maior que a paixão Chama a dente que me traz calor Se você é um pecado, eu sou um pecador Se você é um pecado, eu sou um pecador Do ano de água Vem ficar comigo, meu doce amor Apaga do meu corpo esse fogo Mas não me deixe quase louco Que eu quero e você quer se queimar nesse fogo Eu e você quer se queimar nesse fogo Dentro do quarto loucuras de amor Mata minha sede e meu louco amor Que faça frio, faça sol, faça calor Eu e você a noite inteira Eu e você a noite inteira Embaixo do cobertor Eu e você a noite inteira Fazendo loucuras de amor Eu e você a noite inteira Embaixo do cobertor Eu e você a noite inteira Eu e você a noite inteira Fazendo loucuras de amor Eu e você a noite inteira Embaixo do cobertor Eu e você a noite inteira Fazendo loucuras de amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A daninha, a daninha Oh, 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 oh Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Aê, Litor É um prazer imenso ter a banda Labaredas Participando desse meu novo CD Mas é claro que o prazer é nosso Estar cantando ao lado de uma pessoa tão romântica Como é com o nosso amigo Tome de Pátua Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Viver sempre uma louca paixão Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Viver sempre uma louca paixão Não sei por que você foi embora Por que você não me avisou Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Por causa de você meu bem vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu resolvi dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu resolvi dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Se até ontem você me falava Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Por causa de você meu bem vou sofrer Por causa de você meu bem vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu resolvi dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu resolvi dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por causa de você meu bem vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu resolvi dar um novo amor Quem sabe encontro um novo amor Adeus meu amor, nunca mais vou voltar por aqui Pois a dor que você me causou, não consigo esquecer Te dei meu calor, e te dei meus carinhos também Mas você desprezou, me trocou por alguém Mas se você quiser, quiser me escrever Eu não me importo não, mas não vou responder Adeus amor, adeus meu amor, nunca mais vou voltar por aqui Pois a dor que você me causou, não consigo esquecer Mas se você quiser, quiser me escrever Eu não me importo não, mas não vou responder Adeus amor, adeus meu amor, nunca mais vou voltar por aqui Pois a dor que você me causou, não consigo esquecer Te dei meu calor, e te dei meus carinhos também Mas você desprezou, me trocou por alguém Adeus meu amor, nunca mais vou voltar por aqui Pois a dor que você me causou, não consigo esquecer 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 Mas vou esquecer Vou esquecer Detalhes de nós dois Não dá pra esquecer Nem hoje, nem depois Do jeito que você fazia As coisas que você dizia E tudo que você fazia E tudo que o meu coração sentia O gosto que você trazia O beijo que me enlouquecia Seu corpo era a lição de amor Que eu lia Bem, para os meus braços Vem, para os meus braços meu amor Outra manhã ou quando for Mas volte logo por favor Traz, pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer, ou não A voz romântica do Drega, Tony de Pátua Vem, para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor Traz, pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer Traz, pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer, ou não Vem, para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor Traz, pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver Ai de mim que sou só teu, que me entreguei pra você Ai de mim que me perdi, tentando ser só você Eu não sei me desprender, desses laços, amor Dos meus braços, amor Sou assim por não saber, viver sem ter seu amor Já tentei, não consegui, não quero ter essa dor Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender Sou escravo, amor Dos teus braços, amor Ai de mim que me perdi, tentando ser só você Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender, desses laços, amor Dos teus braços, amor Sou assim por não saber, viver sem ter seu amor Já tentei, já tentei, não consegui, não quero ter essa dor Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender Sou escravo, amor Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender Sou escravo, amor Nos teus braços, amor Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender Sou escravo, amor Nos teus braços, amor Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender Se é mesmo o amor que quer me dar Se é mesmo o amor que quer me dar Abro pra você o meu coração A você inteiro, vou me entregar Quero sair dessa solidão Quero sair dessa solidão Quero alguém pra mim fazer feliz Se não é essa sua intenção Se não é essa sua intenção De aventuras De aventuras eu, já me cansei Eu não quero mais, ser enganado Tenho amor Tenho amor E só me machuquei Não quero sofrer tudo Outra vez De aventuras eu, já me machuquei Tudo Tanto Te erradas Quero alguém pra mim fazer feliz Se não é essa a sua intenção Deixe a minha vida do jeito que está Fique onde está, se chegue não Quero amar e também ser amado De aventuras eu já me cansei Eu não quero mais ser enganado Dei amor e só me machuquei Não quero sofrer tudo outra vez 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 Olha pra mim como se eu fosse uma comida Aquele prato gostoso que quer me devorar Fica com água na boca feito fera faminta Pensando no que faria se pudesse me agarrar Em pensamento você já tirou minha roupa Beijou minha boca E fez amor comigo Na sua imaginação me devorou inteiro Seu olhar me dá medo Você é um perigo Olha pra mim como se eu fosse uma comida Aquele prato gostoso que quer me devorar Aquele prato gostoso que quer me devorar Fica com água na boca feito fera faminta Pensando no que faria Pensando no que faria se pudesse me agarrar Em pensamento você já tirou minha roupa Beijou minha boca E fez amor comigo Você é um perigo Na sua imaginação me devorou inteiro Seu olhar me dá medo Você é um perigo Seu olhar me dá medo Na festinha em que eu te conheci meu bem Fiquei apaixonado e louco por você O meu amor ainda não dei pra ninguém Não quero dar motivos pra não lhe perder Se eu pudesse ser um passarinho Pra te ver nesta tarde de verão É só você que eu quero o meu benzinho Pra ser a dona do meu coração Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Eu te amo e não posso mais Tony, te amo Na festinha em que eu te conheci meu bem Fiquei apaixonado e louco por você O meu amor ainda não dei pra ninguém Não quero dar motivos pra não lhe perder Se eu pudesse ser um passarinho Pra te ver nesta tarde de verão É só você que eu quero o meu benzinho Pra ser a dona do meu coração Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Se eu pudesse ser um passarinho Pra te ver nesta tarde de verão É só você que eu quero o meu benzinho É só você que eu quero o meu benzinho Pra ser a dona do meu coração Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Não consigo te esquecer Eu te amo e não posso mais Viver longe de você Eu te amo e não posso mais Eu te amo e não posso mais Eu te amo e não posso mais